Hoje a dia em constante oração, quando a noite chegar, eu não me secar, quero estar em constante oração. Qual orvário que dá vida às flores, assim é para o crente oração, meus cuidados de ceisais e dores, Cristo a estar e por mim oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, hoje a dia em constante oração, quando a noite chegar, eu não me secar, quero estar em constante oração.